Top 5 das invenções que não servem pra p*** nenhuma. Cerveja sem álcool. É, uma boa. Não, cerveja sem álcool, a pessoa que fez é que se f*** muito daqui pra frente. Não precisa nem explicar. É tipo fazer maconha sem maconha. Brigadeiro sem brigadeiro. Calcinha comestível, não tem pra quê. Tem hora de comer e tem hora de transar. Vamos respeitar as horas. É certo pra caramba. Muito simples. A calcinha. Se você parar pra pensar, calcinha comestível é a única coisa que você tem que comer pra comer, né? É entrada. É entrada, é entrada. Os dois se comem, né? Placa do elevador. Aquela placa que tem na frente assim, que tá dizendo... Verifique se o elevador está realmente no andar antes de entrar. Cara, um cara que não consegue ver se o elevador tá no andar, ele não vai ver a placa. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar.